A coordenação da Vigilância Epidemiológica solicita aos caxienses que já tomaram a primeira dose tanto da vacina Coronavac quanto da vacina AstraZeneca e que por alguma razão a segunda dose ainda não tenha chegado, o pedido é para que aguardem o governo federal enviar as vacinas, que nos últimos dias tem faltado em todo o país. Ele não mandou para o município todas as doses, ele não mandou primeira e segunda dose para o município guardar, não. Ele foi distribuindo e emitindo notas como sendo primeira dose para você aplicar em determinada população e dizendo quais eram os grupos e fomos fazendo essa vacina. Em relação à segunda dose ele também vem mandando, só que ultimamente esses recebimentos têm sido muito pouco, em quantidade insuficiente até, então por isso algumas pessoas têm chegado e acabou, estamos aguardando. Não quer dizer que vai faltar, que ninguém vai tomar a vacina, que a pessoa vai ser prejudicada. Não, essa vacina vai chegar, mas por conta da produção estar pouca no país, ela não está chegando na quantidade que a gente gostaria e que está necessitando. A coordenadora reforça a importância de se tomar a segunda dose da mesma vacina. Se a pessoa tomou a primeira dose da Coronavac, a segunda dose deve ser também da Coronavac. Se por acaso a primeira dose tenha sido da AstraZeneca, a segunda dose também deve ser da AstraZeneca. Até agora, das 52.317 doses recebidas, o município já aplicou 44.950 doses. A Coronavac, a gente sabe que o intervalo é menor, foi preconizada entre 14 e 28 dias. Mesmo que eu esteja com mais de 30, não se preocupe, nosso corpo tem células de memória. A partir do momento que eu for receber a segunda dose, meu organismo vai processar e eu vou sair imunizado. Já a AstraZeneca é um período maior. Até muitas pessoas se surpreendem, porque são 90 dias, né? Mas é o preconizado, é o que o fabricante determinou. Então vamos compreender e vamos tomar a vacina certa. Eu tomei a Coronavac, eu vou tomar a segunda Coronavac. Tomei a AstraZeneca, eu vou tomar a segunda AstraZeneca.